Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Bom, nós então viemos aqui pra cidade abandonada, nós mandamos uma mensagem pro Coringa, mas ele não respondeu. É, mas eu tô achando que ele vai vir, talvez ele não tenha respondido pra fazer alguma surpresa, ou deixar o suspense, né, se ele vai vir ou não. A gente mandou perguntando se ele queria trocar um bolo delicioso, feito totalmente pra ele, pela Belinha, mas ele ignorou a gente, então nós reunimos toda a nossa coragem, estamos aqui na cidade abandonada e vamos tentar fazer a negociação, né? E a gente ainda trouxe mais recheio pra ele, se ele quiser colocar mais no bolo, comer junto com a Aliquim, enfim. É, ou seja, a gente foi muito boazinha com ele, né, porque não era nem pra gente ter feito o bolo pra começar, né, Lua? É, gente. Mas tudo pela Belinha, né, então vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos lá, então, a gente vai ficar chamando ele e vamos ficar fazendo o quê? Eu acho que a gente não precisa nem somar, porque eles sempre são atraídos pelas cores deles, né? Tá, então a gente vai pro meio da floresta abandonada e espera ele aparecer, né? Tá bom, gente, então já deixa muito like nesse vídeo e comenta muito aqui embaixo, Coringa aparece, pra ver se ele aparece. Aparece Coringa, aparece Coringa, aparece Coringa. Bom, Bia, eu acho que dessa vez, gente, tá muito bonito esse bolo. Dessa vez, Bia, eu acho que é melhor a gente não ficar, não deixar o bolo em algum lugar, sabe? Porque vai que ele pega e sai correndo e não devolve a Belinha. A gente fica segurando o bolo, com certeza. A gente pode ir pra aquele tronco que a gente deixou da outra vez e ficar esperando lá. Porque foi ali que eles apareceram, né? Foi, então o esconderijo deles, inclusive, deve ser por ali. Vamos lá, gente. Nossa, tá muito sujeiro aqui ultimamente, hein? Tá melhor. É ali, gente. Encontramos o tronco que eles apareceram da outra vez. Lembra, foi bem aqui que a Belinha tava de mãos dadas com eles, Bia. É, e foi bem ali que a gente deixou o bolo da Alequina, um pedaço de bolo. Então vamos ficar aqui de frente, galera. Eu vou virar a câmera e a gente vai ficar aqui. Iscas sendo atraídas. É, esperando. Tomara que dê certo. Ai, vamos lá, vem. Gente, já faz uns 10 minutos que a gente tá aqui, olha. Daqui a pouco vai derreter o bolo, vai ficar feio. E eles não apareceram, gente. Eu acho que eles não vão vir. É melhor a gente ir embora, Bia. Não, acho melhor a gente esperar mais um pouquinho. Porque eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho. Não, por mim, eu esperava um dia inteiro. Mas eu tô achando que ele não tem acordo com o Corinthians. O que é isso que faz? Não, é um cachorro, Bia. Oi, Tata. Ai, gente, que susto. Que cachorro foi? Eu nunca vi um cachorro na cidade abandonada. Será que ele é o mascote de algum vilão? Não sei, gente. Muito estranho. Sumiu. Simplesmente sumiu. Será que esse cachorro era bonzinho e queria avisar alguma coisa? Ou será que ele era do mal e foi falar pra algum vilão que a gente tá aqui? É, pode ser que ele seja o espião de algum vilão. É, o mensageiro de algum grande vilão. Ai, todo cuidado é pouco agora, gente. É a rezada do Coringa? Eu não tô ouvindo. Por aqui? Eu acho que funcionou. Ai, deixa eu vir pro seu lado. Eu e o papai adoramos. Passa pra cá, vai, vai. Não. Primeiro, Coringa, a gente quer te oferecer o bolo e essa tortinha aqui. Mas em troca da Belinha voltar ao normal. É, enquanto isso a gente não vai te dar o bolo. Você tem que devolver a Belinha pra gente. Você aceita trocar o bolo e a tortinha pela Belinha de volta pra gente? Mas é a Belinha normal, não é uma Belinha malvada. É. Que delícia. Amo, Torta. Amo, bolo. A gente pegaram da nossa mão como ele fez isso. Devolve o bolo já e a Belinha. Não, não precisa devolver o bolo. Mas agora que você já tem o bolo, faz a Belinha voltar ao normal e traz ela pra gente. Olha, como vocês humanos são bobinhos. Nunca se deve acreditar em de lança. Ele mentiu pra gente, Bíblia. Ele não vai devolver a Belinha. A gente não devia ter confiado no Coringa. Ele é muito malvado mesmo. Devolve a Belinha, anda. Bíblia. O que eu tô fazendo aqui? Bíblia. 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 Obrigado.